E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o Velho da Havan, porque eu sou velho e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do Velho da Havan. Agora sim é oficial. Entramos na 319. Vamos passar a ponte aqui do Porto Velho, em direção a Humaitá. Agora é oficial, 319 na veia pra nós. O começo aqui é a 319 Nutella, mas depois aí é só pros Forte. Vamos ver o que espera, o que nos espera lá pra frente, onde a 319 é mais terrível. Agora, aqui ó, em cima do Rio Madeira. O Rio Madeira desce essas balsas até Manaus, cheia de soja, cheia de grãos em geral. E também as carretas descem na balsa, grande parte. E é por isso, um dos motivos que a 319 não é asfaltada, não é preparada, é por esse motivo. São os balseiros. Descer aqui o rio, se tiver a estrada prontinha, tudo asfaltada, vai diminuir o movimento deles, né? Vai perder dinheiro, é isso. Mas é... Essa é a 319, galera. Meus amigos, chegamos na divisa de estados, Amazonas e Rondônia. Vamos ali colar nosso adesivinho pra registrar. E aí, vai colar bem em cima desse negócio de guincho aqui, ó. Galera, ó. Segura esse... Nossa adesivinha aqui, ó. Vai, avó! Eu colei do lado do Amazonas, ó. Tá aí. Firmou. Vamos ver se tem alguém conhecido nosso aqui, querido. Evaristo. Evaristo de Carvalho, assisto. Nossa, tem uns que subiram no posto. Meu Deus! Amadona na estrada ali, ó. Ah, deixa eu ver. Vem mais pra cá, ó. Olha lá. Ô, coração! Coração, coração que subiu lá e colou. É. Aí, galera, ó. Nós chegando no Amazonas. O que que é a chopá? Nossa! Delicioso e tão ansioso pra pegar essa 319 na parte principal. Terra pura. Nós estamos na 319, só que na parte é Nutella. É, isso aí. Ainda tem asfalto, uma delícia, um asfalto lisinho, perfeito. Mas já já o negócio vai... Hoje vamos até o Maitá. Vamos mostrar 230 lá um pedacinho, a Transamazônica. Aí no próximo vídeo, aí é terra pra nós, hein? Talvez até nesse comece a terra. Vamos que vamos! Vamos! Galera! O povo aqui tá recapiando tudo, ó. 319 sendo recapiado aqui entre o Porto Velho e o Maitá. O asfalto já era bom por baixo. Eles não tão deixando estragar nadinha, ó. Olha o asfalto que tão recapiando, ó. Tava bom. E esse é o povo do Amazonas trabalhando. Aqui, ó. Vou cair pra essa pista. Olha o recapi sendo feito em um asfalto que tá bom, hein? Que legal, gente, ó. É um tapete, tá? Um tapete. Galera, essa é a nossa primeira torre da Embratel. A primeira torre da 319. Segunda torre da Embratel, meus queridos, ó. A segunda torre da Embratel no quilômetro 747 da BR319. BR319. Galera, o Maitá 103, Lábrea 308, Apuí 506. É aqui na 319 que o bagulho desenrola. Meus amigos, aqui parece muito uma rodovia litorânea. Tipo lá, quem é do Paraná, vai pras praias do Paraná. Aquela Alexandra Matins ali, é igualzinho. Planinhos, pista boa, larga. É como se estivesse andando lá no litoral paranaense, Lá, Alexandra Matins. Galera, nossa terceira torre da Embratel. Galera, nós estamos dentro já do Amazonas, segunda divisa que nós passamos. Mas aqui ainda fala governo do estado de Rondônia. Agora, não dá pra entender. Essa parte eu não consegui entender, não. Posto de fiscalização que eu pego agora, governo do estado de Rondônia. Mas nós estamos já no Amazonas, sei lá. Essa parte eu não entendi. E na realidade, nós passamos lá atrás por três conjuntos de placas. Primeiro, onde nós paramos, botamos o adesivinho. Depois, mais duas divisas de estado de Rondônia e Amazonas. Essa parte eu não entendi ainda. Mas vamos embora. Ah, aqui pegamos um pedaço de terra na 319. Aqui eles removeram o asfalto nesse pedaço. E estão fazendo o novo aqui, hein. Ainda é entre Porto Velho e Maitá. Eles removeram tudo. Esse pedaço não devia estar muito bom. E estamos olhando, olha. Eu acho que nós vamos passar na chuvinha do caminhão. Ah, galera, olha a chuva do caminhão, olha. Que legal. Olha isso. O caminhão molhando. Paramos aqui num parecido agora. Vou esperar um pouquinho. A chuva veio atrás de nós. Mais uma torre do Embrantel. Acho que é a quarta torre. Quero ver lá na terra mesmo. Quando a gente estiver lá dentro da terra. Eu acho que a cada quarenta quilômetros tem uma torre dessa lá. E tem um espacinho que dá pra gente entrar ali, olha. Dá até pra dormir. Fazer uma comidinha na estradinha. Que leva até a torre, tipo aquilo ali, olha. Deu pra ver, né. Olha, aqui o asfalto virou um tapete de novo, olha. Chegamos na junção aqui, aonde a 319 junta com a 230. E forma uma só BR. Só nesse pedaço. Aí pra esquerda que nós vamos pra Manaus. Mas hoje nós vamos até o Maitá. Vamos conhecer o Maitá? Vamos comer por lá. Dormir. E amanhã cedo. Olha, Itaituba, 1054. Amanhã cedo a gente segue pro... Pro lado de Manaus. Beleza? O portal de entrada de Humaitá. Cidade de Humaitá. Uma curiosidade aqui em Humaitá. Tem muita, muita, muita bicicleta elétrica. Considerada a capital da bicicleta elétrica. Vamos ver se é mesmo. Realmente tem uma bicicleta elétrica, olha. Mais uma aqui. Vamos entrar aqui pro lado do terminal hidroviário. Vamos ver. Como é aqui no Humaitá. Humaitá aqui é... Essa aí tá de bicicleta de pedalar. Casa do Garimpeiro. É uma coisa que pra nós, pra nossa região, a gente não vê, né? Achamos uma pracinha aqui, ó. Que é a parte, eu acho, mais histórica, mais antiga. Na igreja. Acho que dá pra estacionar lá do outro lado. Se não me engano. Deixa eu ver. Se o sinaleiro começa a piscar ali, é porque vai ficar vermelho. Acho que dá pra descer lá por... Por aquele prédio lá. Que é antigo pra caramba, hein. Ali na frente tá o Rio Madeira. Já, já nós vamos ali. Aqui, galera, é um bagulho antigo. Câmara Municipal de Humaitá. Uma pracinha. Eu acho que tem um lugar pra estacionar ali embaixo. Sol. É quente, quente. É muito quente, galera. Na beira de Rio ainda. É quente pra caramba. É bom que a gente pudesse ficar aqui, mas eu não sei se pode. Se tivesse pra pôr aqui o carro, ia ser bom. Opa, tudo bem? Aqui não pode parar, será? Aqui pode parar de carro, será? Ah, é? Ah, que bom. Depois a gente vai parar aqui pra... Galera, olha aí o Rio Madeira. Aqui tem um ventinho delicioso. Vamos pegar a van e vamos botar aqui. Vai fazer o nosso almoço. E depois vamos dormir. O velho da van foi ali buscar a van. Pra colocar aqui nesse cantinho, porque aqui é mais fresquinho. Pega uma brisa do rio. Esse lugar é muito quente, muito. E conforme a gente vem pelo caminho, cada cidade vem se tornando mais quente. E aqui é muito, muito quente. Vem do chão, vem dos lados, vem do céu. O calor vem todo por aqui. Nós vamos ficar nesse cantinho aqui. Fazer o nosso almoço. Essa é a igreja histórica. Já estamos na nossa cozinha. Hoje vai sair uma novidade. Arrozinho com carne na chapa. Olha lá. O arroz já está no fogo. Arrozinho no fogo, já está na cozinha. E aí uma carninha aqui nessa chapinha daqui a pouco. É, já. A chapinha já está preparada. Eu vou preparar uma saladinha. E já já a gente mostra mais. Galera, vamos pegar aqui umas paradinhas aqui pra fazer. A comida está bonita, hein? Olha aí. Rapaz do céu. É muita comida? Vamos achar aqui alguma coisa. Espera aí. Soquinho de caju ali. Bom, dei uma reviradinha ali. Olha. Achei esse daqui. É isso aqui que nós vamos comer hoje. É um bifão gigante. É esse. Esse dá. Com arroz e salada. Galera, o arrozinho já está quase pronto aqui, hein? Olha lá. Arrozinho quase pronto. E agora nós vamos fazer tchan-tchan, ó. Tchan-tchan. Ó o caneco, hein? Tomar aqui um suquinho de caju. Suco de caju, né? Agora eu posso, né? Vamos dormir por aqui mesmo. Tomar um suquinho, hein? Olha a carninha que nós vamos pôr naquela chapa ali. Esse pedaço todo aí pra nós vai ser suficiente. Já já botamos na chapinha ali. Galera, vamos comer esse bifinho aí. Vamos dividir ele. É grande, hein? Um palmo e pouco. Dá pra nós dois, né, pá? Tô. Já já vamos dar um tombo nele aí. Vai ficar mais bonito. E olha o nosso restaurante hoje, ó. Nosso restaurante de hoje. Dá uma olhada. Que belezura. E aí, galera. Vamos dar uma fatiadinha. Porque eu gosto assim, ó. Mas... Tu gosta assim. A minha marca não. Então, vou fatiar ele todo. E ir repassando aqui na chapa. Olha isso, ó. Fala que isso não dá vontade de comer. Ah, mas dá, hein? Olha isso. Olha aquele barco. Escuta o barulhinho. Isso é o Amazonas. Galera. Já fizemos o almoço. É rápido demais. É muito rápido. Queima as mãos. Queima as coisas. Fogão muito violento. Mas já tá pronto. Nosso arrozinho com a carninha. E uma saladinha com a Marta Fê. Farofa. E um suquinho de caju. Olha o suquinho de caju. Tomatinho, arroz. Olha lá, a carne. E o visual. Ah, quando nós chegamos aqui. Tinha uma viatura da polícia descendo. Aí perguntei se a gente podia ficar aqui. Muito atenciosos. Muito legais. Eles foram. Falou que a gente pode ficar onde nós quiser. E que depois ainda... Olha lá, a viatura tá lá. Eles vão avisar a próxima equipe. Que a gente vai estar dormindo aqui na cidade. Com a van. Só pra eles cuidarem de nós. Legal, né? Galera, olha a nossa comidinha de hoje. Uma carninha. Com arroz. Uma farofa especial. Tomates. Pratinho da Marta. Mesma coisa. Aí um refrezinho. Outro refrezinho. Uma borreira. E vamos, papá? Vamos, papá. Tá gostoso isso aí. Boa apetite. Boa apetite. Vocês ficam só na saudade. Galera, já comemos tudo. Nossa comidinha. Não sobrou quase nada. Pra você que entende inglês. Wood River. O que que achou? Agora eu fui fazer um voozinho aqui em cima de Humaitá. Mostrar a praça que nós estamos. Onde fizemos o nosso almoço. Mostrar a igreja. Mostrar o rio Madeira. Esse é o imponente rio Madeira. Na cidade de Humaitá. Tem um porto grande. E por esse rio é que desce o movimento aí pra Manaus. Desce tudo pela Madeira aí. O que não vai pela 319 vai pelo rio Madeira. Ele é navegável até. Até quando dá a parte mais seca. As balsas já não andam mais aí. Encalha. Mas anda muita balsa aí. A igreja de Humaitá. Pracinha legal. Achamos muito legalzinha a cidade aí. À noite saímos passear. Andar na praça. Já vou mostrar pra vocês aí. Olha que imagem linda aí. Do rio. Das árvores. Eu gostei dessa imagem. Lá longe. Lá em cima. É o porto. Onde parte a balsa. Vamos ver a noite como é. Galera. Estamos aqui em Humaitá. Na beira do rio. O pessoal traz as crianças. Pra brincar. Eu acho que toda noite aqui. Essas ruas são fechadas. E viram. Um local assim. Pro povo vir passear. Pra trazer as crianças. Pra passear. Pra povo andar. Legal. Aí na frente. Tá o rio Madeira. Olha. Tá passando uma balsa lá. Um troço grande. Pessoal. É muito. A sensação é muito boa de estar aqui. É muito gostoso. É o rio Madeira. Que só ouvia falar. Olha aqui. Tem um. Uma de manjar aqui. Vamos ver se a gente acha. Açaí tá lá. Estamos tomando o açaí de verdade. O açaí de verdade aqui do Amazonas. Eu e a mãe. Olha a cor dele. Olha como ele é preto. Ele é preto gente. Não é igual o nosso não. Que é gelo. É uma massa. É uma massa. É uma massa. É uma massa. Parece um marco. Açaí é preto. É um pouquinho do meu. Pessoal. Essa cidadinha aqui é muito gostosinha de noite. A gente ficar assim. E sair. E não é quente. Não é quente. Igual. Igual de dia de dia. Isso aqui tava derretendo a gente. Né. Tava muito quente. Se parava. Eu pus o céu escorrer. Agora não. Tá fresquinho. Acredita o negócio desse? É muito quente. Mas tá fresquinho até. Eu queria ter olhado qual era a temperatura aquela hora. E não me lembrei. Mas como é uma cidade ribeirinha. Na beira do rio. É normal isso. Quando é calor. É calor. E de noite. É mais fresco por causa da água. De dia. Incidência do sol reflete. Na água. E forma esse mormaço. Amanhã cedo galera. A gente vai. Vai começar realmente a parte. Da 319. Que é famosa. Que é a parte de terra. Nós vamos sair daqui. De uma itá. Vai andar. Eu não sei certo. 40. 50 quilômetros. Sei lá. Um pouquinho mais. Aí começa a terra. Nós vamos ter 470 e poucos quilômetros de terra. Tomara que tenha uma chuva lá pelo meio. Porque senão sua poeira não vai atolar. Nós queremos é aventura. Só atolar. Sem estragar lá. Não é? Se estragar. Não. É só um pouco de terreno. Uma atoladinha assim. Meio de leve. É. Uma atoladinha. Se atolada. Aí você vai dirigindo. E eu vou empurrar lá. Ou você quer empurrar igual a Silvia? Não. Muito obrigado. Nem um nem outro. O Alcides e a Silvia. Atolava com a Silvia que empurrava. E o Alcides quase dirigindo. Eles são a mãe do Alcides. Mora aqui em uma itá. Já vi uns vídeos deles. Ontem nós tivemos. Antes de ontem. Lá em Ariquemes. Procuramos o Alcides e a Silvia. E não encontramos. Nós queríamos conhecer eles. Mas não deu. Dessa vez. Quem sabe a gente conhece na estrada ainda. Eles são legais. Eles são gente boa. O Alcides é um cara inteligente. É um professor. Mas ele também mete a mão em tudo. Ele arruma as coisas. A combina estragando o caminho. Ele vai consertando. Várias vezes. Agora a Furglyne que ele tem. Que é uma F1000. Com carroceria de van. Também. Vai estragando e vai consertando. Ele é decidido mesmo. Legal. Quem sabe. São do canal Caminhos de Cômbia. Caminhos de Cômbia. O nome do canal é Caminhos de Cômbia. Quem sabe a gente não acha eles por aí. Sei lá. Bom, no dia 19 eles não vão passar. Porque eles passaram agora esses dias. Eles passaram para lá ou para cá? Eles passaram para Ariquemes. Porque nasceu o netinho. Voltando. Nasceu o netinho. Nasceu o netinho Ariquemes. E eles foram lá. Para o nascimento do... O nome do menino chama Noa. Noa na tradução seria Noé. É o Noa. Que nasceu o dia mais ou menos... 24 de maio. É, mais ou menos 3 de 4 de maio. É legal. Uma hora a gente encontra eles. Amanhã nós partimos então. Amanhã damos linha na pipa. Vamos dormir lá pelo gaúcho mais ou menos na 3 de 19. Beleza, meus queridos? Que ali acaba? Uma cidade aqui bem antiga, viu? Muito antiga. O Maitá é... O Maitá é...